Olá, pessoal! Eu sou a Loiane e hoje nós vamos conferir uma solução para o exercício de número 4 sobre filas com Java. O exercício de hoje é o desafio da batata quente. Então, o exercício pede para a gente poder escrever um programa usando filas para simular a brincadeira da batata quente. A brincadeira consiste de um grupo de crianças que ficam em círculo, sentados ou em pé. Uma criança fica fora da roda, descostas, com os olhos vendados, dizendo a frase batata quente, 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 queimou. Enquanto isso, os demais vão passando a bola de mão em mão até ouvirem a palavra queimou. Quem estiver com a bola nesse momento sai da roda, ganha o último que sobrar. Então, a pessoa que está de fora da roda vai ficar falando quente, quente, quente de forma aleatória até que ela decide falar a palavra queimou e aí sim, quem estiver com a bola sai da roda. Então, nós vamos criar aqui uma fila para poder simular essa brincadeira. Lembrando que você pode utilizar o editor de sua preferência, eu estou utilizando aqui o Eclipse. Vou criar aqui a classe exercício 04 com public static void main. E aqui nós vamos criar uma fila. Essa fila, eu vou colocar aqui uma fila de inteiros para poder ter aqui um número de crianças aleatório. E para essa brincadeira, eu vou colocar aqui 10 crianças. Você pode colocar aí o número de crianças que você desejar. Então, E menor que 10, E mais, mais. E aqui nós vamos enfileirar cada E simulando cada criança. A gente vai precisar também de um número aleatório, porque a pessoa que fica fora da roda vai ficar falando quente, 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 x vezes de forma aleatória. Para isso, eu vou utilizar a classe random, então, aleatório. Vou instanciar essa classe. E aqui, eu vou criar aqui um número zero. E só para a gente não ter esse número zero, então, enquanto o número for igual a zero, a gente vai pedir para o aleatório gerar um número. Pode ser de zero a 10, pode ser o número que você quiser. Eu vou colocar 10, porque é o número que vai estar ok aqui para a nossa brincadeira. Aqui apenas, eu vou colocar aqui o número, para a gente poder saber, imprimir o número. E agora sim, a gente vai colocar a nossa lógica para a brincadeira da batata quente. A ideia é a gente trabalhar com uma fila circular. Como a gente não tem uma fila circular aqui, nós vamos utilizar as ações de enfileirar e desenfileirar para poder fazer essa emulação. Então, qual que é a ideia da brincadeira? Precisa sobrar uma pessoa na fila. Então, enquanto o tamanho da fila for igual, for maior que 1, na verdade, porque a gente quer que fique sobrando uma pessoa, a gente vai pegar aqui, vai iterar essa fila. Então, esse eu vou começar com um i do zero. O i vai ser menor que esse número aleatório. Então, a gente vai colocar aqui um i mais mais. E o que nós vamos fazer? Nós vamos desenfileirar uma pessoa. A partir do momento que a pessoa passa a bola para frente, a gente desenfileira essa pessoa. Só que, para dar a ideia de fila circular, a gente vai enfileirar essa pessoa novamente. Então, é basicamente, vai sair do início e vai voltar para o final. É assim que a gente vai simular a brincadeira. Depois que falar o quente, quente, queimou, x vezes aqui com o nosso número aleatório, a gente vai eliminar a pessoa. Então, aqui, eliminado. E aqui, sim, a gente vai desenfileirar e não vai enfileirar mais a pessoa, porque ela foi eliminada. E no final, depois, quando sobrar uma pessoa, nós vamos ter um ganhador. Então, aqui um sysout. Nós vamos colocar aqui o ganhador. E esse ganhador é a última pessoa da fila. E aí, não vai ter mais ninguém na fila. Então, o exercício é bem simples. É, através das filas circular, nós vamos desenfileirar, ou seja, vamos tirar do início da fila e vamos passar para o final. Nós vamos brincar aqui com 10 crianças. Então, aqui, vou clicar com o botão direito, vou pedir para executar esse programa para a gente poder ver o resultado. Então, aqui, foi o número 2. Falou o número 0. Pegou a batata, falou quente. O número 1 pegou a batata, falou quente de novo. E o 2 foi o queimou, que foi eliminado. E aí, ficou o 0, só para a gente brincar aqui e fazer isso novamente. Então, olha só. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essas são as pessoas que estão na fila. Então, o número aleatório foi 2. Então, falou quente, quente, queimou. Eliminou o número 2. Só que quando eliminou o número 2, eu fui desenfileirando e enfileirando de novo. Então, o 2 foi eliminado. Novamente, quente, quente, queimou. O 5 foi eliminado. E o 3 e o 4 voltaram aqui para o final da fila. Então, o 5 foi eliminado. De novo, quente, quente. Então, esses dois saíram e voltaram aqui para a fila. E falou o queimou para o número 8. Novamente, quente, quente. Queimou, foi eliminado o número 1. De novo, quente, quente. Vai aqui para o final da fila. Queimou o 6, que foi eliminado. Quente, quente. O 7 e o 8. O 7 e o 9, vamos para o final da fila. O 0 eliminado. O 3, 4. Quente, quente. Sai o 7. Novamente. Quente, quente. O eliminado foi o 4. E aí, falou quente. Quente, quente. O 9 foi o eliminado. E sobrou o 3, que foi o ganhador. Então, cada vez que a gente executar esse programa, nós podemos ter uma saída diferente também. Porque o número vai ser aleatório. Então, vocês podem brincar e ver aí quais são as saídas diferentes. Já que nós temos aí 10 possíveis soluções aqui, já que a gente está utilizando números aleatórios de 1 até 10. Bem, por hoje é só. Com isso, a gente conclui a correção dos exercícios sobre filas com Java. E lembrando que todo o código-fonte também está disponível no GitHub. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Ative o sininho. E se curtiu o vídeo, por favor, não esqueça de deixar um joinha. Obrigada por assistir e, como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês. Até a próxima!